Amade, fofarra, amada, me põe o seu valor Não teve desafio, respeito sempre demonstrou Somos lutadores, nosso reino é migração E estamos sempre juntos pra tocar com a festação Bahia, Brasil, guerreiros, rei, rei, rei Música 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 Canal Banda Show, o maior canal no YouTube de bandas e fanfarras do Brasil